Embaixadinha passando o pé sobre a bola, que isso João Rafael, mostrando que tem habilidade não só com as mãos, mas com os pés também, olha o Alê aí. E o detalhe do João Rafael é que teve um lance do jogo, uma bola espirrada no bloqueio que ele buscou com o pé, foi de futebol ele mesmo, botou a defesa alta no meio da quadra e propiciou contra-ataque para o SESC Rio. Vamos dar uma olhada então nos números do segundo set, com a vitória do Cruzeiro 25x18, foram 3 pontos de saque do Corinthians, 1 do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 4x2 em bloqueios, 6x6 em ataques, em erros 7 Corinthians, 14 Cruzeiro. Está aí a grande diferença, hein, Alberto? Errou demais a equipe do Corinthians. No set foram 4 pontos do Leal, 3 do Gabriel e na partida o Mineiro é o maior pontuador com 8 acertos e o Leal com 6. Mas como você chamou a atenção, Noberto, o Corinthians errou demais no segundo set. É, os erros chamaram a atenção, foram erros de ataque, erros de saque, erros de tudo quanto é maneira. E o Cruzeiro jogou muito confortável, né, durante o set inteiro. Não pode errar tanto assim. A gente sabe, a gente está acostumado a ver na Superliga, né, Bruno? Principalmente nas primeiras rodadas, as equipes estão se encontrando. Muitos erros, principalmente no fundamento saque, na Superliga masculina. Porque os times ainda estão calibrando o saque em muitos campeonatos estaduais. A bola é diferente, então eles se reacostumam a jogar com essa bola. E o saque é um fundamento muito importante no vôlei masculino. Então, mesmo errando um pouco a mais do que o normal nas primeiras rodadas, as equipes insistem em forçar, forçar, forçar. Só porque na hora do playoff, na hora da decisão, sem saque, não chega a lugar nenhum. Vamos já já para o início do terceiro set. Saque do Rodrigo, sacou para cima do Leal. Começam as emoções do terceiro set. Leal na entrada de rede, na diagonal, e a bola foi boa. Serginho do Corinthians já está apontando ali que a bola foi dentro. 1x0 para o Cruzeiro. E o Leal já virando uma bola difícil, né? Contra um bloqueio triplo, com a bola afastada da rede. É um jogador fantástico, o Leal. Saque do Simon. Recepção do Mineiro. É bola para o Rivaldo na entrada de rede. Amortece no bloqueio e cai. Ponto de empate do Corinthians. Corinthians que começa o set com o Sidão em quadra. Saque do Rogério Mineiro. Para fora, segundo ponto do Cruzeiro. Saque do Riach. E agora o Sidão atrapalhou o Mineiro. 3x1 Cruzeiro. Veja por esse ângulo longitudinal. A bola amortece na rede. E o Sidão fica na frente dela. Na realidade, o Sidão tentou não atrapalhar o Mineiro. Mas o Mineiro que não teve mais um ponto de bloqueio. Dessa vez, um pouco de sorte até do Evandro. Chegou bem atrasado. Essa bola de fundo no meio do Mineiro. Mais um saque do Uriarte. Mineiro na recepção. É bola para o Rivaldo na saída de rede. Mais um bloqueio do Cruzeiro. Cobertura do Sidão. Vem Igor Ceará na entrada de rede. Voltou no pé. O Cruzeiro começa bem demais. O terceiro set já fazendo 5x1. Já para o jogo com o Alexandre Stanzioni. Já para o jogo com o Alexandre Stanzioni. O Serginho pagando geral ali. Exercendo a sua liderança. Mais um saque do Uriarte. Sempre para cima do Mineiro. Igor Ceará larga. Boa cobertura do Leal. Bola para o Evandro. Uma caixinha nela. Mergulhou o Rivaldo. Rodrigo levanta para o Igor Ceará. É ponto do Corinthians. Saco flutuante do Sidão. Serginho de toque na recepção. O Uriarte com o Isaac. Contra-ataque do Corinthians. Luizinho. Bota para baixo. Excelente a combinação do Rodrigo com o Luizinho. Vibração do Alexandre Stanzioni. Mais um saque do Sidão. Uriarte com o passe na mão. Vai Evandro para excluir o bloqueio. Sexto ponto do Cruzeiro. Eu acho que é muito cedo ainda. Tem toda uma temporada. A gente não conhece ao certo todo o potencial do Uriarte. Aos pouquinhos ele vai pegando mais confiança. Mas a gente já vê um Cruzeiro. Pelo menos por enquanto. Tinho mais quadrado no ataque. Tinho mais com menos fantasia. Normal. Dificilmente algum levantador vai fazer as coisas que o Willian fazia. Continua com eficiência. Continua um time fortíssimo. Mas um pouco mais previsível o time. Pancada para fora do Rivaldo. Sétimo ponto do Cruzeiro. Saque viagem do Isaac. Rodrigo foi no limite. Pouquinho para cima do Igor Ceará. Mas a bola volta para fora. Quinto ponto do Corinthians. O Rivaldo. Uriarte, Felipe. Cobertura do Serginho. O Rivaldo levanta. Vai Felipe de novo. Bate no bloqueio e vai embora. Tranquilo, Felipe, né? O tempo inteiro utilizando o bloqueio a seu favor. Dificilmente toma um bloqueio para baixo. Ou erra uma bola. Recepção foi do Rogério Mineiro. Luizinho amortecido pelo bloqueio. Serginho lá no fundo. Uriarte com Leal na pipe. Linda combinação. Ótimo contra-ataque do Cruzeiro, Naubert. Ótimo contra-ataque. Detalhe dos fundamentos, né? O Serginho, o passe de contra-ataque do Serginho, perfeito, de lado. O Uriarte não precisou nem mexer. Pois o resto, a gente está acostumado com esse ponto do Leal no fundo meio. Oitavo ponto dele no jogo. Que saque do Evandro e que recepção do Mineiro. Rivaldo. Para fora, erro de ataque do Rivaldo. 10 a 5 para o Cruzeiro que vai abrindo. Gabriel entrando na equipe do Cruzeiro agora para a saída do Rivaldo. Obrigado ao Thiago Crespo. Obrigado ao Thiago Crespo. Obrigado ao Thiago Crespo. Serginho na recepção. Rodrigo na maior distância. Bola espetada na rede. Grande cobertura do Felipe. Oriarte de manchete para o Evandro. 11º ponto do Cruzeiro. Que levantamento de manchete fez o Oriarte, hein? Botou na pinta para o Evandro. Olha só, no detalhe para você. E vem o Evandro com tudo para cima do Mineiro. Braço rápido. Bloqueio bem informado. Mas bloqueio abriu um pouco os braços. E foi suficiente para mais um ponto de contra-ataque do Evandro. Pedido de tempo do Alexandre Stanzioni. Segundo tempo meu, já. Segundo tempo meu. Presta atenção aqui. Essa bola que você atoriza lá com o Felipe é que tem que ser primeiro na cabeça. Agora aqui, a gente fez certinho a bola. Só que com a ajuda baixa não pode tocar na bola. O cara defendeu a bola. Vamos lá para baixo. Vai rasgando. Vamos lá. Vai ter que ir de novo. Não pode parar essa bola. Exatamente. Não pode parar essa bola. Vamos, vamos, vamos. Setorizar. Setorizar. Se base baixa, tem que soltar. O jogo está certo. Joga igual. E assim como no segundo sete, aí a sequência dos pontos, quatro pontos seguidos do Cruzeiro. Assim como no segundo sete, o Stanziano já gasta os dois tempos no onze. Lembro que no segundo sete estava onze. Ele pediu no onze a sete o segundo tempo e agora no onze a cinco. A partir de agora, só substituição mais uma vez. Vai o Evandro. Pancada para fora. Sexto ponto do Corinthians nesse terceiro set. Saque do Loizinho para cima do Felipe. Uriarte se deslocou. Felipe está afastado. A meia-força contra o ataque do Corinthians. Bola ruim para o Mineiro. Agora o Rodrigo caprichou. E o Mineiro usou o bloquinho do Simão. Simão um pouco fora de posição. Jogou os braços para dentro. Acabou explorando a mão de fora do Simão. Assim como um bloqueio bastante pesado. Vai para o Saque, o Loizinho. Participe conosco. EsportTV.com.br. Melhor do jogo. Aqui é você quem decide o melhor atleta da partida. Vai Felipe. Na diagonal. Bola boa. Décimo segundo ponto do Cruzeiro. Fez o trabalho completo o Felipe. Felipe recepcionou o Saque e se apresentou para atacar na entrada de rede. Impressiona o vigor físico do Felipe. Aos 37 anos e a altura que ele pegou essa bola. Já passou por Ubra, Minas. Ou melhor, Minas, Banespa, Campinas, Florianópolis. É um jogadoraço o Felipe. Olha o Uriarte. Tempo atrás. Simão numa bola fantástica. Gravada do Simão. Olha a cara do Serginho. Essa foi demais, demais. Bola de aquecimento do Simão. É o que impressiona no Simão a altura que ele vai. E ele pega a bola sempre antecipada. Mesmo com essa altura toda. Saque para fora do Felipe. Vou repetir então os clubes defendidos pelo Felipe. Minas, Banespa, Campinas, Florianópolis, Ubra e Sese. Está no saque o Rodrigo. Para cima do Leal. Uriarte com o Leal. Bate no bloqueio. Vai embora. 14º ponto do Cruzeiro. E um pouco dessa longevidade do Felipe, Bruno, tem a ver com talvez um aspecto negativo da carreira dele. Eu até brinco. Falo que o Felipe é o melhor jogador que nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele nunca teve essa chance. Por conta disso, sempre teve um pouco mais de tempo de descanso no início das temporadas dos clubes. O que desgasta um pouco menos as articulações. E a gente vê jogadores europeus jogando tranquilamente até 40, 40 e poucos anos por conta disso. Uma temporada de oito meses. E passam quatro meses só cuidando da parte física. É um pouco do que acontece com os jogadores brasileiros também. Não com tanto tempo assim de folga, mas é um tempo suficiente para descansar o corpo. Erro de ataque do Gabriel. Cruzeiro vai comandando também o terceiro set. Grande saque do Simon. É bola na entrada de rede para o Gabriel que larga. Defesa do Felipe. Toque na rede. Toque na rede do Isaac. Mais um ponto para o Corinthians. Saque do Rogério Mineiro na rede. Décimo sexto ponto do Cruzeiro que já colocou as coisas nos seus devidos lugares. Vai sobrando, enquadra a equipe do Cruzeiro. Está no saque, Uriarte. Recepção do Mineiro afastada da rede. Bola empinada para o Gabriel. Para fora ele fica desesperado. E o Valderrama confirma a bola fora. Eu não tive essa certeza. E ele deu fora também. Está aí a repetição do ataque do Gabriel. Bola fora, mas será que pegou no pé do Felipe? Pegou, pegou no pé do Felipe. Pegou no pé do Felipe, sim. A reclamação para a sede. Saque do Uriarte. Grande saque cruzado do Uriarte. Vai o Gabriel de novo. Serginho com uma das mãos. Essa bola vai lá na galera. Péssimo ponto do Corinthians. Eu vou falar um pouquinho do Uriarte, né Bruno? Ele é filho. Olha só como pegou. Pegou sim. Pegou na coxa esquerda do Felipe. Uriarte é filho do John Uriarte. que é central, que ele foi medalhista com a seleção argentina na Olimpíada de Seul. Era um ótimo central. Foi técnico do Minas. Foi técnico da seleção australiana durante bastante tempo. E o Uriarte, levantador do Cruzeiro, ele ficou naquela disputa, né? Com o De Checo, com o Gonzalez, que jogou aqui em Campinas. Durante muito tempo, mais um ponto de saque do Leal. É uma boa geração de levantadores na Argentina. Ele não esteve na Rio 2016, mas esteve presente na Olimpíada de Londres. Sempre disputando vaga com o De Checo. Alan Patrick entrando agora na equipe do Corinthians. Só para complementar, o Uriarte disse o seguinte. Uma das coisas que pesaram para que ele viesse a Cruzeiro, ele lembrou de quando ele era garoto, aí no pai dele treinava a seleção australiana. A Austrália veio disputar alguns amistosos com o Cruzeiro. E desde aquela época, chamou muito a atenção do Uriarte a presença da torcida, em início de temporada ainda, e o quanto a torcida abraçava o time. E ele disse que esse foi um dos fatores que fizeram com que ele aceitasse a proposta. Informações na quadra com o Thiago Crespo. 11 Corinthians, 19 Cruzeiro. Está no saque o Gabriel, no meio da rede. 20º ponto da equipe mineira. E aí, complementando esse comentário do Thiago Crespo, o Cruzeiro é referência mundial hoje em dia, né Bruno? Qualquer jogador no mundo pode ter certeza que vai ter vontade de jogar no Cruzeiro, que é o time tantas vezes campeão de tudo, inclusive tricampeão mundial. Portanto, nenhum time consegue ganhar tanto assim se não tiver muita estrutura e um projeto muito bem montado. Marcelo Mendes dirigindo essa equipe pela nona temporada consecutiva. Recepção de toque do Felipe Uriarte na saída de rede. Evandro, ponto do Cruzeiro. Cruzeiro faz 21 a 12. 7, no terceiro 7, bem parecido com o segundo, né? O Cruzeiro, desde o início, já conseguindo abrir uma grande vantagem, que seja correr atrás. Do Cruzeiro não é mole, não. O Corinthians tem que correr muito atrás, jogando 4, 5 pontos, sempre atrás desse time máximo. Sacou para fora o Evandro. Primeiro, décimo terceiro ponto do Corinthians nesse terceiro set. Vai para o saque o Luizinho, ele que já defendeu o Campinas, o Santo André, o Vôlei Futuro e o São Bernardo. Por último, estava no voleibol francês. Sacou bem o Luizinho para cima do Felipe. Uriarte na maior distância, Felipe. Boa cobertura do Evandro. Outro levantamento do Uriarte para o Felipe. Bola amortecida no bloqueio. Levantamento do Rodrigo para o Alan Patrick. Essa bola, o juiz deu desvio lá no fundo, hein? Mas o Valderrama confirma a bola fora, por isso o ponto do Cruzeiro. É, não houve desvio não. Foi bem atacado pelo Alan Patrick. O objetivo dele é a diagonal longa. Mas... Eu vejo o que dá para ver. O que eu não consigo ver, eu tenho que ir com os olhos dele. Essa bola aqui, eu tive certeza que ela foi muito longe do bloqueio. A outra eu não disse, senão eu assumiria para mim. Dá uma desculpa. Mas... Está certo. A argumentação do primeiro árbitro. Teve a convicção de que a bola não tocou no bloqueio. É o Cruzeiro a três pontos da vitória. Conversão na equipe do Cruzeiro. Thiago Crespo atento ali. Saque do Felipe. Bola para fora. Décimo quarto ponto do Corinthians. Caiu o Alemão no detalhe. Dois metros e um, vinte e sete anos. Ele que defendeu o Canoas na última temporada. Canoas que estreou com vitória hoje. Fazendo três a zero na equipe de Montes Claros. Saque para fora do Rodrigo Ribeiro. Vigésimo terceiro ponto do Cruzeiro. Aí o Simão. Trinta anos. Dois metros e oito. Vice-campeão mundial com a seleção cubana em dois mil e dez. Sacou para cima do Alain Patrick. Jogada de meio com o Sidão. Simão tocou nela. Felipe levanta. Vem Leal na entrada de rede. Amortece no bloqueio. Teve toque na rede. Toque na rede do Gabriel. É set point para o Cruzeiro com dez pontos de vantagem. Tá aí o Leal também. Vice-campeão mundial. Em dois mil e dez com a seleção cubana. Seleção que ainda tinha o Leão. Que time, hein, Bruno? Imagina essa seleção jogando junto. Aí o Simão de novo. Agora forçou. Serginho fez o que pôde. Gabriel afastado. E a bola caiu na frente do Simão. É o décimo quinto ponto do Corinthians. Saque pesado do Alain Patrick. Direto na rede. Vitória do Cruzeiro. Neste terceiro set. Vinte e cinco a quinze. O Cruzeiro vira o jogo. Faz dois a um. Fica um set da vitória diante do Corinthians. Um rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais pra você. Sport TV. Somos todos campeões. Não é o que você diz que mostra quem você é. É o que você faz. Quando você faz o seu papel. Quando você mostra do que é feito. O melhor é fazer as coisas do seu jeito. Mesmo que seja do jeito mais difícil. Porque no final, só existem duas opções. Ser você ou ser mais uma. Toda segunda, às dez e meia da noite. No mais GloboSat. De volta com imagens do ginásio Vlamir Marques. É a abertura da Superliga Masculina. Temporada 2017-2018. Oito. Você...